Temos o enorme prazer de informar o falecimento de Tom Metzger. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Temos o enorme prazer de informar o falecimento de Tom Metzger. Metzger era um supremacista branco, antissemita americano, que ajudou na formação de toda uma geração de skinheads neonazistas e foi o pioneiro no uso dos meios de comunicação para sua divulgação. A Metzger, que dava assistência técnica em televisores, juntou-se à Ku Klux Kahn em 1975 e rapidamente foi promovido a Grande Dragão, o líder estadual na Califórnia. Não demorou muito para organizar patrulhas na fronteira com o México e caçar imigrantes ilegais. Como o ódio da Ku Klux Kahn não era suficiente, abandonou a organização. Em 1990, ele, seu filho e sua nova organização, a Resistência Ariana Branca, foram condenados num julgamento civil por incentivar o assassinato por três skinheads de um estudante da Etiópia. A condenação, que incluiu uma multa de 12,5 milhões de dólares, mais de 60 milhões de reais, provocou sua falência e da sua organização. Metzger morreu de complicações de Parkinson, um fim suave demais para uma pessoa tão ruim. O principal executivo da Liga Antidifamação Americana, ligada à Neybrit, Jonathan Greenblatt, disse o seguinte. Tom Metzger passou décadas trabalhando contra os valores americanos como um dos mais conhecidos supremacistas brancos do país. Infelizmente, o ódio que ele ajudou a criar vai permanecer muito tempo depois de sua morte. Esse já foi tarde.